Top 4 Exercícios para Ganhar Massa Muscular em Casa Ser fitness parece fácil, mas não é moleza, é preciso disciplina, força de vontade e determinação para começar e continuar os exercícios. A academia é sempre o melhor lugar para fazer treinos de musculação por dispor de vários equipamentos que trabalham todos os músculos do corpo. Mas quem não gosta do ambiente da academia e prefere fazer exercícios em casa, saiba que é possível fazer treinos que geram bons resultados. Além de foco, disciplina e força de vontade, qualidade que já foram citadas, devemos ter uma boa alimentação e praticar exercícios regularmente. O ideal é traçar um plano de quais exercícios realizar durante a semana. Isso porque, como o assunto é musculação, não é ideal trabalhar na mesma região todos os dias. Isso porque os músculos precisam de um descanso depois de serem forçados, descanso de pelo menos 48 horas em média. Ou seja, o ideal é trabalhar na mesma região intervalando os dias. Confira as dicas de como ganhar massa muscular em casa e ficar em forma para o verão. Se você é novo ou nova por aqui, faça a sua inscrição, já deixa o seu like nesse vídeo e ativa o sininho para receber todos os dias em primeira mão as dicas do corpo hipertrofiado. Agora, vem comigo! Número 4. Flexões de braço. Um exercício funcional que dispensa acessórios. Pode ser feito em qualquer lugar e fortalece muitos músculos ao mesmo tempo. Parece perfeito! Essas são as características da clássica flexão de braços, que trabalha peito, tríceps, ombro, lombar e o core. E só necessita de um espaço no chão para ser realizada. É claro que, como qualquer outro movimento, ela exige cuidados para trazer benefícios sem provocar lesões. Entre seus benefícios estão... Praticidade. É um exercício que não depende de acessórios. Basta um espaço no chão para que você consiga realizá-lo. Fortalecimento muscular. Por trabalhar vários músculos, a execução do exercício aumenta o condicionamento físico e, com isso, uma resposta metabólica melhor. Estética. Se você quer braços mais fortes, definidos e torneados, a flexão é uma atividade chave para incluir na sua rotina de treinos. A média para um treino tradicional são 3 séries de 8 a 15 repetições. No entanto, esse valor varia de acordo com seus objetivos. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Então, quanto mais disciplina e determinação, mais chances de fazer a flexão de braço perfeita. Por isso, tenha calma, vá no seu tempo e comemore as suas conquistas. Número 3. Abdominais e pranchas. Exercícios de peso corporal estão ganhando terreno no mundo fitness. Tudo pela praticidade e simplicidade de entrar em forma sem usar nenhuma aparelhagem. Apenas seu próprio peso. Prancha é uma forma de exercício de peso corporal muito eficaz em sua proposta. Por quê? Porque esse exercício exige um pequeno investimento de tempo e oferece a oportunidade de conseguir resultados substanciais em um período relativamente curto de tempo. Músculos abdominais fornecem suporte para nossa coluna vertebral e também desempenham um papel vital na prevenção de lesões. No entanto, para executar essa função com sucesso, os nossos músculos do abdômen, braços, ombros e pernas têm que estarem saudáveis. O que tudo isso significa é que fazer exercício de prancha todos os dias é uma ótima maneira de reforçar a sua musculatura e trabalhar sua coluna vertebral. Você irá melhorar sua musculatura e seu desempenho. Prancha é o exercício ideal para trabalhar a musculatura abdominal, pois a atividade envolve todos os principais grupos musculares, incluindo o transverso abdominal, o reto abdominal, músculo oblíquo, externo e os glúteos. Ao fortalecer esses grupos musculares, você irá notar. Prancha é uma ótima maneira de desafiar o seu corpo inteiro, pois fazê-la todos os dias irá queimar mais calorias do que outros exercícios abdominais tradicionais. Os músculos que você fortalece fazendo esse exercício diariamente irão garantir que você queime mais energia, até mesmo você que é sedentário. Além disso, reservar um tempo de 10 segundos a 1 minuto para realizar esse exercício diariamente, antes ou depois do trabalho, não só irá proporcionar uma melhora no seu metabolismo, mas também irá garantir que essa taxa metabólica permaneça elevada durante todo o dia, até mesmo quando você estiver dormindo. Número 2. Agachamentos. O agachamento é um exercício simples e que não necessita de muitos preparos para ser realizado, bastando apenas manter as pernas afastadas, esticar os braços à frente do corpo e agachar, até que as coxas fiquem paralelas ao chão. Apesar de muitas vezes ser considerado apenas como exercício para fortalecimento de pernas, o agachamento trabalha outros músculos além dos da perna e assim promove o fortalecimento dos músculos abdominais e das costas, entre seus benefícios estão. Um dos benefícios do agachamento tem a ver, obviamente, com o fortalecimento. É um exercício incrivelmente eficaz para tonificar glúteos, coxas e até panturrilhas. Treinos de força regulares ajudam a acelerar o metabolismo e diminuir a gordura corporal. Adivinha qual exercício cabe perfeitamente em treinamentos desse tipo? Ele mesmo, o agachamento. Tem mais, quando comparado a estímulos semelhantes como o leg press, agachar leva vantagem porque produz mais atividade muscular. Uma boa dica para verificar se o agachamento está sendo realizado corretamente é observar-se em um espelho. O ideal é fazer o exercício de lado para o espelho. Quando o exercício está sendo feito corretamente, deve-se sentir os músculos abdominais e das coxas trabalhando. É possível também aumentar a eficiência do agachamento realizando variações do mesmo exercício, trabalhando mais músculos. Apesar de ser um exercício que deve ser introduzido na rotina de treinos, o agachamento deve ser feito com cuidado para evitar lesões. Por isso, no caso de uma pessoa que esteja iniciando a realização de exercícios, é recomendado fazer o agachamento na parede e encostado em uma bola de pilates. Assim é possível maior percepção do movimento. Além disso, pode-se treinar sentado, pode-se treinar sentando e levantando de um banco, pois dessa forma também é possível perceber como o movimento deve ser realizado. Número 1. Barra fixa. Flexão em barra fixa é um famoso exercício da musculação que faz com que o praticante ergue o peso do próprio corpo usando, basicamente, a força dos membros superiores e das costas. Esse exercício é conhecido por estar presente em muitos testes físicos de concurso público, principalmente. Os concursos militares e sua demanda aumentou ainda mais com a chegada dos treinamentos funcionais, o que fez com que a flexão em barra fixa se tornasse ainda mais popular. Incluindo o treino, o exercício de flexão em barra fixa faz com que você tenha uma variação na maneira de executar. As pegadas, por exemplo, podem ser na forma pronada, supinada ou lateral. Tudo vai depender do seu nível de treinamento e da sua força. A pegada supinada com as palmas das mãos voltadas para você é a mais indicada para iniciantes. E as variações como a distância entre uma mão e outra e a velocidade de execução também já fazem muita diferença quando se trata de nível de dificuldade. Entre seus benefícios estão... A barra fixa é considerada por muitos profissionais como um dos melhores exercícios para aumento de massa muscular e força. Já foi comparada até com o agachamento em questão de qualidade de resultado. A barra fixa está para os membros superiores e costas na mesma medida que o agachamento está para os membros inferiores e glúteos. É mais ou menos assim que ele vem sendo definido. Melhora a força na pegada Se imaginarmos que as suas mãos serão as únicas responsáveis pelo contato entre a barra e a execução do exercício e que elas puxarão seu corpo todo, inevitavelmente você fortalecerá a pegada e a musculatura do antebraço. Isso te auxiliará até na execução de muitos outros exercícios de musculação. É um exercício composto. O exercício em barra fixa é considerado um exercício composto. Isso significa que ele solicita do trabalho de mais de uma articulação, como a dos ombros, dos cotovelos e dos punhos. E também trabalha com mais de um grupo muscular. Agora chegou a hora de você contar aqui pra gente qual parte do vídeo de hoje te deu a impressão mais forte. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu like nesse vídeo e ative o sininho para receber todos os dias as dicas do corpo hipertrofiado. Por enquanto é isso. Até a próxima e fica firme!